Meu nome é Gildemar Sena, sou artista plástico e fui convidado pelo meu amigo Paulo aqui para executar essa obra em baixo relevo aqui na Casa de Vó Isabel, o Museu Casa de Vó Isabel. E passei cinco dias, cinco não, seis dias aqui, que poderia passar menos dias, mas em decorrência dessa beleza natural, desses belos montes à sua frente, o espelho d'água, aí me senti mais no direito de ficar mais um tempo aqui, contemplar toda essa beleza e retribuir a memória de Dona Isabel, que tanto contribuiu para que esse Parque Estadual de Canudos viesse a se concretizar. Então, Dona Isabel foi uma pessoa fundamental na construção desse parque, pelas informações que ela passou por pesquisadores e outros e outros mais. Então, Canudos, está de parabéns em ter um espaço como esse, dedicado à memória de uma pessoa humilde, do povo. Então, salve Canudos, roga a Deus, a Maria, bebe o povo e a leva, Cristo e a Teu Guia.